Olá, meu nome é Débora Verdam, eu trabalho na Escola Aberta do Terceiro Setor e lá nós trabalhamos para capacitar o profissional que está ligado direta e indiretamente ao setor social. E nós temos vários cursos sobre desenvolvimento sustentável e um específico sobre os ADS e o terceiro setor gravado em parceria com a Abraps. E eu convido você também a se inscrever neste curso e, junto com a gente, fazer o melhor cada dia mais para o nosso mundo. A Escola Aberta do Terceiro Setor é uma ponte entre quem tem conhecimento e quem precisa do conhecimento. A gente não faz nada sozinho. Aliás, eu questiono você, quem faz algo sozinho hoje em dia, não é mesmo? Então a escola, ela trabalha com a colaboração de vários stakeholders que trazem seu conhecimento e aquelas pessoas que precisam do conhecimento. Isso que a gente faz, então, colaboração é uma das palavras mais chaves do nosso trabalho. Os 17 ODSs, eles são globais, mas têm peculiaridades muito locais. E se cada um de nós fazer um pouquinho por dia, com certeza a gente vai conseguir cumprir a meta até 2030. Mas é isso que a gente precisa. Se revestir, se empoderar desse movimento, dessas atitudes para transformar o nosso mundo. O que eu estou fazendo e o que você pode fazer também para que a gente, de fato, possa cumprir até 2030 todos os 17 ODSs e transformar o nosso mundo para melhor. Está na minha mão, está nas suas mãos também.